salve salve tamo aqui de volta então para mais uma aula e nessa aula aqui a gente vai falar sobre a criação de grupos utilizando o dev zap depois a gente vai entrar em mais detalhes como que a gente mexe no grupo como é que a gente envia mensagem utilizando a ferramenta deve saber nessa primeira aula que a gente vai focar em como fazer a criação dos grupos como colocar um usuário de administrador deixar esse grupo pronto e aí pegar a url de direcionamento e colocar tanto na nossa página de obrigado como lá no e-mail como na mensagem do privado que a gente envia também para reforçar o lead de entrar no grupo fechadão então sem mais delongas Bora lá para tela ver como que a gente faz isso dentro do deve usar e temos aqui então já fiz meu login na v2 do dev zap perfeito depois eu posso mostrar aqui a ver um também mas eu tenho dado prioridade em fazer essas coisas na v2 porque o link que a gente vai usar de redirecionamento que hoje atualmente né no dia que eu tô gravando é o o melhor link de redirecionamento que tem no mercado tá bom é o link que mais está dando certo que menos está dando problema com a entrada do vídeo está presente aqui na v2 é do deve zap 2.0 também conhecido como v2 então aqui ó é o deve sabe.com.br barra v2 barra home ou barra v2 barra login para você lugar então quando você for fazer o login você vai jogar o deve zap.com.br vou deixar o link aqui embaixo tá e aí você não vai para ver um tá vem aqui para ver dois caso você já seja mais acostumado quiser criar o grupo lá na v1 beleza pode seguir se você já manja fala nossa mamãe você já manja o dev zap sei criar lá na v1 beleza cria lá tudo mas o link de redirecionamento cara pega o da v2 na v1 não tem disponível o link aqui que a url versão 3 de redirecionamento não tem disponível lá na versão na versão da v1 então você tem que pegar obrigatoriamente aqui na versão 2.0 show de bola na versão 2.0 com que a gente faz então para poder criar o grupo vem aqui em campanha beleza com o celular já conectado igual eu mostrei né já estava aqui conectado meu celular mostrei já na aula e da pré-capitação deixei tudo bonitinho e aí você vem aqui em ver detalhes ligando aqui em ver detalhes vai abrir aqui ó grupos por exemplo tem aqui o da comunidade né da node tem aqui mensagens agendamentos e comunidades bom e eu quero criar um grupo eu vou vir aqui em adicionar grupo tá vendo e eu posso criar aqui o grupo se eu quiser criar uma comunidade vem aqui e boto adicionar comunidade então aí vai da sua estratégia lembrando que grupo as pessoas conseguem ver os usuários vem o número né o número dos outros usuários e também você tem a possibilidade de abrir o grupo então caso seja da sua estratégia abrir o grupo para dúvidas em algum momento na comunidade você não consegue abrir grupo você consegue sua estratégia a vou abrir o grupo igual no meteoric abre ele algumas vezes no dia vá para grupo se não for da sua estratégia isso eu aconselho a vir para comunidade porque evita spam né muitas vezes a gente está em nichos que os usuários por verem o número dos usuários pegam e começa a tentar fazer golpe é tentar vender curso que não é o seu ou tentar criar grupo ali para poder dividir o valor do seu curso né fazer aquela famosa rachadinha então aí para evitar um pouco esses casos né ele tá bastante na verdade esses casos a comunidade está sendo mais segura de vantagem que você não consegue abrir o grupo para interação e também não dá para colocar imagem estão lá no grupo de avisos fica apenas o aviso na comunidade em si você consegue colocar uma imagensinha mas o grupo de avisos que é por onde você vai mandar as mensagens não dá para tentar colocar imagem beleza o modo de criar bem parecido vou criar um depois o outro então vamos começar pelo grupo então para criar grupo tô aqui na aba dos grupos vem aqui em adicionar e aí eu vou dar um nome para esse meu grupo e eu vou colocar aqui ó teste lançamento automático pode ver que ele vai me dando o exemplo de como é ficar então aqui do lado ele já vai me mostrando como vai ficar aqui a quantidade de grupo que eu quero criar então se eu coloco 10 olha só coloquei 10 ele já me mostra quantos grupos vão criar aqui ó o número inicial tá vendo ele está começando dois ele já coloca o hashtag para mim eu não preciso numerar esse grupo aqui o próprio de avisar que vai numerando se eu colocar que eu quero começar no 10 olha só vai do 10 até o 19 então estou criando 10 grupos mas vou criar aqui um grupo só começando no 10 então hashtag 10 teste lançamento automático vou adicionar um contato aqui por exemplo como a dm eu vou adicionar aqui meu outro número né que é o número de suporte 945511 com ddd né 933 444 333 esse aqui é o número de suporte beleza coloquei aqui e aí eu posso adicionar novos números como a dm ou não aí vai da sua opção então quantos contatos você quiser adicionar quanto a dm você quer adicionar você vai colocando aqui se for a dm você marca essa caixinha se não quiser adicionar como a dm só colocar no grupo você apenas coloca aqui o número eu tô adicionando meu número de suporte aqui vem a parte da configuração do grupo então somente administrador pode mandar mensagem somente administrador aprova a entrada do grupo uma configuração que tem lá nos grupos WhatsApp é sempre bom você verificar eu gosto de sempre tirar isso aqui tá essa parte de aprovar a entrada beleza eu sempre deixo desativado mas isso eu gosto de mexer direto lá no grupo do WhatsApp para ter certeza que não tenha isso né então aqui eu deixo desmarcado e aí para ter certeza que não tá com essa coisa de a pessoa pediu clica para entrar no grupo e aí vem uma solicitação para entrar no grupo para que ela entre direto você tem que conferir lá no seu WhatsApp nas configurações do grupo aí eu posso fazer um videozinho né eu faço vou fazer um vídeo depois mostrando direto no WhatsApp como que mexe aqui nessa configuração só para ter certeza de que o lead clicando no link ele vai entrar a automaticamente no grupo ele não passa por essa necessidade de aprovação beleza e aqui vai a descrição do grupo então aqui vai a sua descrição feito isso aqui né posso adicionar uma imagem também então deixa eu ver aqui que eu tenho de imagem ó cliquei posso adicionar qualquer imagem deixa eu ver se eu tenho alguma aqui já pronto ó por exemplo suporte nós tá aqui ele te mostra a preview de como é que vai ficar então criei aqui ó teste lançamento automático vai ficar desse jeito um grupo um ADM junto comigo e aí eu vou clicar aqui em salvar clicar em salvar o deve dar falou aguarde quando o grupo tá sendo criado então ele está criando o grupo aqui no meu celular beleza e aí daqui a pouco vai aparecer aqui para mim então se eu vier aqui também no meu WhatsApp ele vai me mostrar que o grupo foi criado então olha aqui dentro do meu WhatsApp ó já aparece o primeiro grupo ali que é o teste lançamento automático e aí ele está sendo criado está sendo configurado tá colocando a imagem tá colocando já colocou como administrador meu outro número então assim vai sendo feito beleza e aí grupo criado agora já está com imagem então a gente consegue ver aqui ó o grupo criado com a imagem tudo ele vai fazer um processo então você pediu para criar ele levou em torno de 30 segundos talvez 40 segundos para poder adicionar imagem adicionar o nome adicionar o DM e deixar o grupo 100% configurado e agora ele tá aqui então aquela configuração que eu falei de deixar desativado ali para administrador configura exatamente o que você vai nas configurações do grupo e pode olhar ali que tem agora essa opção essa terceira opção de pedir né solicitar entrada no grupo eu gosto de deixar desativado tá a pessoa sempre que clica para entrar ela já está dentro do grupo porque senão todo lead que clicar para entrar no seu grupo vai ter que passar por uma aprovação e aí você perde essa dinâmica né você vai acabar perdendo muito vídeo dentro do grupo e assim como vocês vão ver né como eu venho mostrando como eu falo bastante no Instagram o grupo de WhatsApp aqui tem uma conversão muito boa então pra gente é fundamental e aí para aparecer aqui na tela basta dar um F5 e ele já vai começar a aparecer e olha só já está aqui ó né teste lançamento automático já está aqui bonitinho funcionando maravilhosamente bem nosso grupo está aqui show de bola aqui é o status de ativo ou seja o meu link de redirecionamento está mandando para esses dois grupos então se eu desativar aqui ó cliquei ele tá inativo agora o link de redirecionamento vai mandar apenas para o grupo de teste porque esse aqui está desativado aí que que eu posso fazer eu posso clicar aqui em copiar link beleza opa eu estou na frente ali um pouquinho deixa eu vou me mover aqui rapidinho só para sair da frente de vocês show de bola continuando então agora que eu já saí da frente de vocês aqui embaixo tem o copiar link beleza ó clicar em alterar link ele vai alterar o link do próprio grupo tá vendo então deixa o link normal o copiar link é onde você vai pegar o link do grupo direto então aqui ó seu jogar aqui ele vai mandar o link direto do WhatsApp mas não é esse link que a gente utiliza tá bom esse link aqui do copiar link na verdade o link direto grupo como que a gente pega então o link da v3 de redirecionamento a gente vai voltar aqui na Roma e vai ali em campanha e aqui sim ó na sua campanha aqui em copiar link tem essa aqui ó url v3 esta é a url que a gente quer usar show de bola então essa aqui é a url essa aqui tem lá na v1 essas outras aqui todas tem na versão 1 tá na versão 1.0 do dev zap aqui melhor está funcionando exatamente esta aqui ó copiar link a url v3 então essa essa é a url que vocês vão copiar e vão colocar lá na sua página de obrigado vão colocar no seu e-mail vão colocar lá no WhatsApp do privado essa aqui é que está tendo a melhor entrada até agora de todos os testes que eu já fiz tá funcionando muito bem utilizem tô de bola então vimos aqui né sobre o grupo né se eu clicar aqui eu vou inativar então aí clicando lá esse nativo aqui quer dizer agora como tem dois grupos inativados se eu for ali e colocar a minha url v3 aqui ele vai levar para grupo nenhum porque para grupo nenhum porque eu não tenho grupo ativo agora se eu ativar aqui grupo ativado agora sim eu vou lá e vou colocar a minha v3 ele vai me enviar para o teste do lançamento automático então é sempre importante você deixar ativo aqui o grupo que você quer enviar e aqui vai marcando os cliques no link que a gente viu como é que a gente define a quantidade de cliques máximo lá na aula da pré-capitação se você não viu volta lá e ver como é que faz eu de bola e aí comunidade é algo bem parecido então vou vir aqui e vou adicionar uma comunidade eu vou chamar de teste lançamento automático também vou criar aqui a comunidade criando a comunidade eu posso ver os grupos posso excluir eu vou clicar aqui em ver grupos ó por enquanto o ver grupos está apenas o grupo de aviso beleza aquele grupo em que nenhum usuário ver quem está lá dentro e se eu vier aqui ó está criada a minha comunidade aqui está a minha comunidade teste de lançamento automático só eu de administrador né somente o meu número aqui pessoal de administrador e está aqui ó meu grupo de aviso né esse aqui é o meu grupo de aviso eu posso incluir um grupo aqui dentro eu aconselho a fazer isso mas se você quiser você pode incluir um grupo aqui já existente pode selecionar o hashtag 10 pode selecionar comunidade Nod mas isso vai acontecer o que dentro do outro grupo mesmo que eu coloque um grupo dentro da comunidade as pessoas que estão nesse grupo elas vão ver o número uma das outras então para mim não faz sentido colocar um número dentro de uma comunidade eu prefiro ou mantém a comunidade lá com grupo de aviso para você ter essa segurança a não vai ter foto mas beleza você tem a segurança ainda ou vai direto aqui no grupo a diferença pequena se você coloca direto aqui o grupo né dia a comunidade só com grupo de aviso você pode colocar até duas mil pessoas dentro desse grupo de aviso se você cria um grupo hoje no WhatsApp vai até mil pessoas então já está sem um número bem maior do que antes cabia era antes eram 250 então aí para mim não faz tanto sentido ficar colocando o grupo dentro da comunidade beleza e aqui vai ser a parte de agendamentos que a gente vai ver mais para frente então a gente tem tanta parte de enviar mensagem como a parte de editar algumas coisas né adicionar novos usuários abrir grupo trocar nome exportar contatos a gente consegue realizar essas ações perfeito show de bola então para finalizar essa aula vamos ali olhar olho no olho então aqui a gente viu o dev zap qualquer diferença de criar um grupo que é uma comunidade você vai ver que dentro da API a gente tem um controle já maior do que a gente consegue fazer nas comunidades perfeito então a solução nos api vai acabar sendo mais abrangente do que a solução apenas o dev zap por isso é uma lógica que a gente tem utilizado esse setup deve e zap porque como eu disse o redirect deve tá melhor mas usar a peixe dá mais liberdade do que controlar mas a princípio quis mostrar então como você cria o grupo como você pega o rl de direcionamento essa url é que você vai colocar no seu e-mail lá no e-mail de confirmação que a gente já mandou o exemplo para o usuário clicar essa url a v3 que vai lá no botar no seu link de redirect seja no link ou seja aquele botão escondido que a gente também te mostra como é que faz dentro lá do do ativo campanha integrado com wordpress mas é esse link que vai em todos os lugares não seja no privado seja no botão seja no e-mail você vai botar a url v3 e vai fazer esse redirecionamento automático para todos os grupos lembra lá da pré-capitação de como você faz para configurar qual que é o número máximo de cliques que você vai ter por link né lembrando que bote o número maior que você quer mil pessoas no grupo bota nem em torno de dois mil cliques pode botar em 1600 1800 que vai bater tranquilamente ele vai sobrar espaço ali para os mil vai bater os 900 800 é normal teu dobro de cliques do que pessoas do grupo beleza e por essa aula a gente fica aqui qualquer dúvida você deixa aqui embaixo que eu vou te ajudar no maior prazer do mundo e nas próximas aulas a gente vai ver mais funções então do deve saber por seu lançamento um beijão e até